Ah não, a gente já ataca A gente já ataca Fudeu Acho que eles vão sair ruchando Cê acha quem são os mais poderosos aí pra gente atacar aí? Que que cê acha? Não sei, acho que tem que pegar o que cê mais gosta É né? Vou pegar o Jacal então pra dar um calor neles Deixa eu ver, vou pegar Vou pegar os leds Dá um calor neles pelo menos É É bom o sledge que ele tem uma granadinha né? Podia ter pego o buck também Eu gosto mais por causa da sub dele Sim Também ajuda Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Vê se é cozinha de novo, tô aqui na cozinha já Eu acho que é cozinha, tô ouvindo barulho aqui já É cozinha O drone achou uma bomba É nossa É nossa Então tem nego reforçando aqui Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Tem nego preparando ruxa aí, não tem? Tem nego preparando ruxa aí, não tem? Eu acho que tem lá Eu achei que 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 você Você localizou uma bomba, bada lá e desative-a Eita O canelão ta aberto Tá quebrado Tá quebrado é preciso que os caras não vão fazer um espalda e pegar é caveira na hora caveira saiu um ai só não posso sair mais porque tem um cara bem no janelão me marcando tem um janelão e e e e e agora agora eles vão por aí agora é abrir a porta e 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